Tirologia da família, ó Quer que eu tire, amor? Deixa que eu tire Que eu vou se cortar Não tem um jeito certo pra tirar isso É, mas eu sei como tirar o lacrinho Quando quebra Dá aqui pra mim Super vovô fazendo arte, Nhi Ó, galerinha O filho comprou Ô, Maria, qual que é o nosso? Esse burrito aqui que você pegou? Amor Nossa, é isso daqui que você pegou, burrito? Boa hora Cleide Oi Você pegou burritos pra nós? Você pegou burritos pra nós mexicano ou não? Galera Olha o cheiro Ó Amanhã tem Pimentões Fechados Amanhã tem pimentão amarelo Pimentão amarelo E pimentões verdes recheados, galera De De coisa Hoje nós vamos Hoje eu vou dar uma volta No que não pode Hoje eu vou comer, ó Quer ver? O que nós vamos comer hoje, ó Hot dog Burritos Pimenta mexicana E Lanche Hoje nós vamos comer só bobageira Tchau Tchau Obrigado.